Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa quinta-feira maravilhosa? Trazer uma criptomoeda diferente aqui pra vocês, tá? Na infraestrutura de inteligência artificial da Solana. A criptomoeda se chama TARS AI, tá? Uma criptomoeda de inteligência artificial. Interessantíssima, pedido aí de um inscrito. De vez em quando eu trago um pedido de um inscrito aqui, pessoal, ou outro. Mas essa aqui eu gostei muito, hein? A criptomoeda é uma infraestrutura de inteligência artificial capaz de treinar modelos de IA, monetizar dados e fornecer acesso a GPUs poderosos. É um ecossistema avançado de aplicativos de IA modulares apoiados pela fundação Solana. Olha que coisa maravilhosa. Tá mais rápida, mais barata, mas infinitamente mais poderosa. Aposta em tokens TAI, potencializa seus ganhos com GPUs, TARS, minerais GPU, permite que você treine modelos de inteligência artificial e tenha acesso a recompensa de tokens exclusivos. Pessoal, criptomoeda extremamente interessante. O futuro, pessoal, é que as criptomoedas de inteligência artificial, você querendo ou não, gostando delas ou não, elas vão tomar uma boa parte do mercado, tanto na venda e na compra, onde a gente trabalha, quanto na usuabilidade. Então, cada uma vai ter seu ecossistema. Aqui é uma criptomoeda extremamente interessante, mas interessante ainda, porque ela vale 10 centavos, tá, no momento desse vídeo, só tem 12 milhões de market cap e tem um volume de 211 mil dólares, tá. Então, a gente tem uma criptomoeda aí extremamente interessante aí para os padrões. É uma criptomoeda que me parece um pouco mais nova, os gráficos são bem curtinhos, parece que foi lançada agora em 2024, tanto no CoinMarketCap quanto em outras plataformas. Tem na Gate.io, que é muito interessante, tá. Já bateu máxima de preço nos 25 centavos, já chegou a capitalização de mercado de 31 milhões. E ela tem aí apenas 124 milhões de tokens circulando no mercado, tá. Então, é uma criptomoeda interessantíssima para você botar aí na tua carteira e esperar o pico da auto-season. Eu vou ficar de olho nessa criptomoeda, não tenho mais grana para comprar mais criptomoedas, a verdade é essa. Mas vai que dá bom, né. Vai que eu acerto aí um tradezinho numa criptomoeda como essa, ou essa queda do Bitcoin. A gente vai falar sobre o preço dela e sobre como ela está no gráfico. Eu sou o Romaro Criptomoeda, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda. A gente teve aqui uma quebra de padrão, tá. Só de olhar dá para ver que ela veio aqui e quebrou o padrão altista que ela vinha, tá, pessoal. Ela vinha nessa pegada de alta, batia nesse fundo, subia. Se eu for para ajustes mais finos, eu ajustar com esses fundos aqui, eu vou recolher as sombras. O que ela fez aqui foi um reteste, tá, dessa região e voltou a cair. Então a gente quebrou o padrão de alta e agora trabalha em uma consolidação. Nada além disso. Preço interessante, perto do que já bateu aqui, perto dos 29 centavos de alta aqui na gate. Se você olhar o preço daqui até lá dá mais de 100%. Só que o ideal é você buscar aí preços que você consiga comprar e fazer 1000%. Com o market cap que ela tem e com o fornecimento circulante que ela tem no momento, né. E isso aí você tem que se atentar também com desbloqueio de tokens, como que tá essa mineração e outras coisas que ela vem falando ali no site dela. A depender, essa criptomoeda pode passar de 1,50$ no pico da alt-season. Mas precisa ser listada em mais exchanges, ter aí um trabalho melhor da equipe, ficar mais, como é que eu posso dizer, mais popular. Para que tenha um fluxo comprador maior. Mas é uma criptomoeda que eu gostei, pessoal. Eu teria na minha carteira essa criptomoeda. Tem criptomoedas que os inscritos pedem aqui, eu não recomendo. Mas essa aqui eu até que achei muito interessante. Por sinal, eu compraria essa criptomoeda se eu ainda tivesse algum dinheiro no mercado, tá? Tá difícil, pessoal. Semanal, haja capital para comprar criptomoedas. Então, a gente vai levar aí para o longo prazo. O semanal tá interessante também. Tá fazendo o quê? Uma retraçãozinha com muita briga, obviamente. Só que se perder os fundos aqui, deve vir aqui embaixo. Vai ficar mais interessante ainda. Ela chegando aí a 2, 3 centavos aqui. Pode ser que os 29 centavos aqui seja muito interessante para deixar aí um trocado. Para ver se ela rompe e quem sabe chegar até 1 dólar, hein? Vamos ver aí como é que ela vai se apresentar, tá? Eu ficaria de olho nessa região de suporte. Se perder, acelera um pouquinho mais. Tem um fractal de queda aqui. Vai depender muito do comportamento do Bitcoin. Se o Bitcoin voltar a subir, a gente fica de olho. Mas parece que tá com muita dificuldade. Hoje o Bitcoin bateu para lá, balançou para lá, balançou para cá. Mas como os últimos 4 dias não são parâmetro de nada, pode ser que o Bitcoin ainda feche no positivo e chame todo mundo para alta. Eu sou o Raul Mara Criptomoedas. Se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para todos vocês. Até a próxima e fui.